Olá, tudo bem? Você já ouviu falar do programa Conecta 50+. O projeto é uma iniciativa da Univates como instituição comunitária de estimular o acesso de pessoas da comunidade regional com mais de 50 anos às atividades desenvolvidas na universidade. A partir dele, serão promovidas mensalmente ações de responsabilidade social e ambiental envolvendo pessoas nessa faixa etária. O programa, por estar vinculado à Univates Você, permite aos aderentes usufruir da estrutura e do campus da Univates, além de terem acesso aos serviços da instituição com descontos por meio do pagamento da mensalidade. As atividades referentes ao programa serão divulgadas ao longo do ano e terão relação com as áreas da saúde, educação, aposentadoria e atividade física. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 051-3714-7000, ramal 5662 e 5663 ou pelo e-mail educaçãocontinuada.univates.br As novidades não param por aí. Você sabia que em 2019 a Univates oferece 24 cursos de pós-graduação Lato Senso? É isso mesmo, as áreas abordadas são Economia Criativa, Educação e Humanidades, Engenharia e Arquitetura, Gestão e Negócios e Saúde. A duração média dos cursos é de dois anos. O início das aulas está previsto para os meses de abril, maio e setembro deste ano. As inscrições podem ser realizadas pelo endereço univates.br Barra Especialização Mais informações pelo telefone 051-3714-7037 Ou pelo e-mail pós-graduação arroba univates.br Abraço e até mais!